Olá pessoal aqui quem fala é a Drika trazendo mais um vídeo para o canal e dessa vez um vídeo de Minecraft né como toda terça-feira seguindo aí a programação temos Minecraft no canal galera é o seguinte eu estou aqui no server de molcritos é galera é isso mesmo esse servidor fui eu que montei tá e eu vou disponibilizá-lo para download é isso mesmo eu vou disponibilizá-lo para que todos possam baixar e brincar e montar seu próprio servidor de molcritos né então deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho do servidor bom eu não a única coisa que eu fiz aqui foi criar esse spawn aqui né eu coloquei alguns plugins do bukit e ele no dentre eles é o o o essencial né que nos permite criar spawn né selecionar aqui definimos spawn tudo olha tem gente entrando quem será eu espero que não fique bugado né tem muita gente que tenta entrar mas se não tiver molcritos nem tem é o ford modloader aí não consegue entrar e aí a pessoa fica bugada no spawn aqui fica travado mas pelo jeito o delator o que o gamer ele tem olá deixa eu falar com ele você está aparecendo no meu vídeo bom galera vamos continuando aqui bom eu criei o spawn tá já para facilitar e lá em cima tem uma casinha minha que eu fiz vou até mostrar para vocês vamos vamos drica vamos drica sobe eu moro aqui nas montanhas olá olá a visão aqui tá do spawn lá embaixo tal aqui a minha casinha meu porto seguro desculpem aí o lag tá galera me desculpem mas não tem jeito o importante é que eu estou aqui mostrando para vocês eu fiz esse vídeo hoje mas para poder divulgar o servidor né e colocar ele para download para que vocês também possam curtir aí o computador de vocês um servidorzinho de molcritos tranquilinho eu sempre tenho problema para descendo essas escadinhas aqui não sei porquê porque consegui esse é o meu cachorrinho eu acho que é meu né não é é meu é meu cachorrinho aqui eu tenho o meu quarto tem duas caminhas que tem a janela deixei bem protegida com grade porque é perigoso demais que eu tenho minha mesa de encantamentos o meu baúzinho com minhas coisinhas e temos uma saídinha estratégica aqui pela lateral eu tô sentindo saudade do meu cavalo eu tinha um cavalo aqui não sei se é aqui nesse server ou se é no outro e sei que eu tinha um cavalo que ele ficava por aqui bom vamos procurar algum bichinho aí diferente né para mostrar para vocês que tá funcionando direitinho aqui por enquanto nós estamos vendo os bichinhos normais do minecraft né ali tem cavalo ali o urso 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 pardo né que a gente diz bota lá peraí temos peixes temos uma cabra branca olha aqui muito bacana tá tudo funcionando direitinho tirando lag né é claro é cavalinho olha um cavalinho preto temos uma oi cavalinho como vai você bichinho tudo bem ursinho temos um gato aqui um big cat um cavalo branco é muito bacana acho que esse é o é o acho que é o melhor mod que existe não sei podem existir outros claro mas assim de que eu do que eu tenho experiência né é o melhor olha os pássaros que legal muito bacana né olha o guaxinim muito bonitinho foi adicionado nessa nova atualização 5.2.2 e é isso aí vou voltar para o spawn digitando barra spawn a gente volta para o spawn tá vendo assim o plugin tá funcionando tá tudo bonitinho tudo perfeito né e é isso eu acho que tá bom pra que vocês conheçam aqui um pouco desse trabalho aqui né agora fica por conta de vocês eu vou eu vou dar do jeito que tá e vocês vão construir o restante das coisas podem fazer aí tipo um zoológico uma fazenda né seria bacana se vocês pudessem é disponibilizar o ip também depois para me mostrar como é que ficou o trabalho de vocês né a partir desse daqui desse modelo que eu tô disponibilizando vocês constroem outras coisas e depois eu vou ir visitar quem sabe eu não faço um vídeo no seu server não é então é isso aí galera bom eu espero que vocês tenham curtido tá o link para o download vai ficar aí na descrição do vídeo ok é comentem eu gosto de comentários gosto de conversar com vocês através dos comentários tá e não se esqueçam do like favorito que é para ajudar na divulgação para que outras pessoas também saibam que o server de moncritas está aqui disponível para vocês e é isso aí até o próximo vídeo galera um super beijo tchau tchau tchau